Boa aí, senhores. Antes de começar esse vídeo, já vou te pedir se inscreve no canal, toca o sininho. Eu vou pedir logo de cara, logo, porque dá um like lá antes que tu se esqueça, já que tu começou a ver vídeo agora. Vai que tu é preguiçoso. Mas por que eu tô falando isso? Claro que tu não é preguiçoso, que tu é estudante. Tu é um cara que corre atrás, né, do teu dia a dia. Mas por que eu tô falando isso pra você? Por conta dessa fama, dessa maldita fama, que brasileiro acaba dando à brasileira. Vai dizer que brasileiro é preguiçoso. Que o brasileiro não gosta de trabalhar. Que o baiano é preguiçoso. Que o mineiro é preguiçoso. Que o carioca é malandro. Que o paulista trabalha demais. Cara, todo mundo trabalha bastante. E esse estigma que o brasileiro carrega, ele vem de um trabalho quase escravo que era executado no Brasil. Cara, tu pensar que antes das reformas trabalhistas que tu vai estudar na escola, as pessoas trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia. Só iam pra casa pra dormir. Cara, isso não é escravidão. Agora, tu imagina. O cara trabalha 12 horas por dia, o cara não quer trabalhar 13, é chamado de preguiçoso. Era isso que acontecia nas fábricas, era isso que acontecia na lavoura. Aí, diziam assim, ah, o negro é preguiçoso. Cara, o negro não é preguiçoso. O negro trabalhava 16 horas. Tu ainda queria que o cara trabalhasse mais do que isso? E se ele não trabalhasse, ele tomava chicotadas. Se ele estivesse dentro d'água, na mineração, se ele morria de gripe dentro d'água, se ele morria de N doenças causadas por contaminação de metais. Porque, cara, se tem ouro, tem arsene. Tu vai estudar isso em química também. Cara, os caras vivem ou dentro d'água ou dentro de uma caverna, né, tirando ouro. Ou na lavoura, trabalhando 16, 18, seja lá quantas horas por dia. E aí, cara, um idiota, senhor de gênio, vai dizer, ah, o negro é preguiçoso. E o que tu vai dizer do índio? Ah, o índio é preguiçoso, por isso que trouxeram os negros. Tu não é burro e tu não vai repetir essa história pra ninguém. O índio preferia morrer, cara. Morrer do que trabalhar pro branco. Cara, o índio, velho, é selvagem. Tu ia escravizar o cara quando ele podia, ele tentava fugir, ele tava no território dele. Ele não era preguiçoso, cara, ele só não queria ser escravizado. Mas falando em dias modernos, ah, porque o baiano... Cara, olha a quantidade de negros escravos. De africanos escravos, de filhos de africanos escravos que tinham naquele... Os descendentes estão lá até hoje, estão aqui no Rio de Janeiro, estão em Minas Gerais. Cara, não tem como tu chamar essa galera de preguiçosa. Porque se tu vai ao Ouro Preto, vê aquilo tudo bonito, construidinho, tu vai à Diamantina, vê tudo bonito. Cara, aquilo ali é trabalho escravo. Tu acha que o cara era preguiçoso pra construir aquilo? Cara, pra pavimentar uma rua daquela, uma ladeira daquela de Ouro Preto. Tu tem que ser muito idiota pra falar uma coisa dessa. Então, cara, essa coisa do jeitinho brasileiro, que a gente fala, ah, o brasileiro tem jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro, cara, tem sobrevivência. Tu imagina, na época do governo do senhor Rodrigues Alves, lá no Rio de Janeiro, bota lá em 1902. A gente até falou agora das polacas, mas vamos pegar o exemplo de 1902, cara. Os escravos tinham acabado de ser libertos pela preguiçosa Isabel. Tu vai estudar isso também, foi uma jogada política. Cara, não tinha emprego pra essa galera. Tava todo mundo amontoado numa cidade, tava explodindo. Tu tinha que dar um jeito pra sobreviver, né? Tu tinha que dar teu jeito, tu tinha que dar teu puno. Sabe? Tu tinha que sobreviver, levar comida pra casa. E nem que tu tivesse que dar volta em alguém, tu ia levar comida pra casa. Porque deixar teus filhos passarem a fome, tu não ia deixar. E aí, cara, quando tu conseguiu um emprego, nesse período da história, vamos supor, o cara conseguiu um emprego ali, tá ali perto do Palácio do Catete. Cara, ele tinha que trabalhar 14 horas por dia. Se ele não trabalhasse isso, cara, o português da padaria ia dizer que ele era preguiçoso. Ia dizer que, porque a mãe dele é baiana, ele é preguiçoso. Eu já escutei tanta essa besteira, tanta essa ignorância. Eu lembro muito que diziam pra mim que o mineiro é o baiano que tentou chegar a São Paulo e ficou no meio do caminho. Olha que loucura. Que barbárie. Então, cara, antes que você justificar o jeitinho brasileiro, tu é brasileiro, tu não pode falar isso de outro brasileiro. Porque aí tu vai lá pra fora. Claro, cultura é diferente, cara. Tu não quer comparar uma cultura de 500 anos com uma cultura de 2 mil anos. Pô, cara, é um outro verso. Cara, isso se propaga em toda a América Latina. Quando diziam que os índios, né? Índio não, cara. Índio não. Que os aimara, que os queixos, que depois eram incas, que os caras eram preguiçosos, que não queriam minerar. Cara, tu enfia o cara sem médio debaixo da nova cavera, dentro de uma montanha. Porra, com a temperatura abaixo de zero, velho. Aí o índio morria, porra. Morria, morria. Picolé, morria congelado. Morria de trabalho. Exausto. E aí depois, lá em Corioco, na Bolívia, ainda tem uma cidade dela, dos últimos remanescentes negros no país. Sabe por que não tem negro? Tu nunca fez a sua pergunta. Por que não tem negro nos países andinos? Aí vão falar, ah não, porque eles eram preguiçosos. Não, cara. Porque morria. Quer dizer, as hemoglobinas são diferentes. Tu vai estudar isso também em ciência, cara. A resistência, no ar efeito, condenava os povos que viviam no litoral. Aí tu sequestrava o cara num país quente, a beira-mar, e subia, cara, 3 mil metros com ele. Cara, desce tu do aeroporto de La Paz e tenta baixar pra pegar uma mala, tu vai desmaiar e enfiar a caroça no chão. Então, não era negro preguiçoso que tava trabalhando em Potosí e muito menos em La Paz. Era por conta da altitude. E eles morriam em quantidades até se esquecer o trabalho dos negros, dos africanos. Então, todo esse estigma percorre a América Latina de uma forma pejorativa, quando diz que a mulher latina, quando vai pra Europa, é pra se prostituir. Cara, tem um vídeo aí, eu vou botar o card aí das polacas. Nós escravizamos poloneses. Nós escarrelamos israelitas. Enganamos as gurias, trouxemos elas pra cá e escravizamos nos bordéis. E isso não aconteceu só no Rio de Janeiro, não. Isso aconteceu em Buenos Aires, isso aconteceu em Nova Iorque, isso aconteceu no México. Não foi só aqui que as polacas existiam, existiam em outros lugares. Então, cara, o regime de escravidão do homem branco com classes minoritárias e que se tinham quase um prazer de subjulgar essas pessoas, então isso virou um estigma pra nós latino-americanos, pra quem já tava aqui ou pra quem veio escravizado de outro lugar. Ser israelita, seja africano ou seja ameríndio. Então, cara, essa aulinha de hoje não é tão curta, mas é pra tu nunca mais falar. Nem pra escutar uns boçais aí, apartidários, né, ou eleitores aí de esquerda e de direita, que agora é uma grande palhaçada, né, agora todo mundo é inimigo, né, e os dois ficam falando merda. Então, cara, tu é inteligente, tu vai ler isso na história, tu vai procurar. Se a internet for fonte pouca, cara, como eu disse, tem PDF pra baixar. Vai procurar. Agora não cai nesse continho aí desses picaretas. Ah, e picareta também é um termo... Sabe o que era picareta? Porque quando foram fazer a Rio Branco... Onde eu falo disso? Quando foram fazer a Avenida Rio Branco, né, tinham as obras de fachada, porque não tinham... Tinham que terminar a Rio Branco, vou falar rapidinho, tinham que terminar a Rio Branco, aí tinha a fachada da frente, né, que era só a fachada, e atrás não tinha nada. E picareta era o cara que ia lá derrubar a parede de trás pra enganar e fazer a da frente. Por isso o nosso cara chamou picareta. O cara que ia destruir atrás e construir na frente. Então, cara, aí o dono que mandou construir não é picareta, mas o pedreiro que ele contratou virou picareta. Então, cara, a gente até quando tá trabalhando tá errado. Você sempre vai tá errado se você não se colocar na posição, na postura de se assumir brasileiro, se assumir latino, e dizer pra esse bando de idiotas, cara, que brasileiro não é imprediçoso. Eu paro por aqui, me segue na história, assina o canal aí, e a gente se vê na próxima, tá? No próximo vídeo. Tchau, tchau.